eu estou aqui filmando esse vídeo da copesa que foi trocado esse registro ontem aqui no bar de assino coelho e eu quero mostrar para as pessoas de petrolina vou botar no grupo aí para observar para as pessoas cobrarem porque a copesa está trocando os registros mas acho que tem alguma regularidade aqui porque o seguinte como é que pode um registro fechado e fica rodando e contando o botãozinho vermelho o botãozinho vermelho que ele conta ele roda pode observar que ele fica rodando ó ele já tava tá chegando o outro tá vendo ele tá rodando inclusive aqui ele tá fechado tá vendo já chegou chegou no quarto aí vai rodando que ele não vai mudar de ponto fechado tá contando relógio então o que que tá acontecendo a copesa tá instalar um registro que esse registro vai passar 24 horas contando um relógio eu não sei da hora que estão tirando isso é eu quero que as pessoas de petróleo acordam para saber o que está acontecendo agora vou abrir ó eu vou abrir o registro registro aqui ó tá aberto vou abrir aí ó vou abrir ó como é que vai ficar ó quando eu abrir ó abrir ele ó repara abrir aqui ó tá certo olha como é que roda mais rápido tá vendo ó rodando tá vendo tá rodando ó ele roda ó tá vendo ó tá vendo ó tá vendo ó ele vai rodando vermelhinho ó tá no nó vai pro zero ó roda 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 pronto ó o que que tá acontecendo esse que a água vai sendo contado ó tá ó aberto vou fechar ó fechar vou fechar aqui ó tá vendo ó fechar fechei ó tá vendo vou fechar direitinho fechei ó tá vendo tá fechado ó tá fechado ó vou olhar ó continua contando ó meu jeito ó o registro fechado continua contando ó o negocinho pretinho rodando que é o ventiladorzinho que tem e o vermelhinho ó continua contando ó com o registro fechado ó tá fechado ó e continua minha gente então quero que vocês acordam e que as autoridades toma pé disso para saber para o povo a população do petróleo não ser lesada ok minha gente vamos ter cuidado a gente não ser roubado